Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, a reflexão de hoje tem o tema, cada vez que o reino é pregado, um ato visível de poder deve ser manifesto, vou repetir, cada vez que o reino é pregado, um ato visível de poder deve ser manifesto, o texto diz assim, você sabia que a palavra evangelho significa boas notícias? Então, o que deveria acontecer quando pregamos o evangelho do reino? As mesmas coisas boas que aconteciam quando Jesus pregava. Ele demonstrava o poder do reino com milagres, sinais, curas e expulsão do demônios. Cada vez que anunciava as boas notícias do reino, estas cinco entidades que contaminaram a humanidade desde a queda do homem, não podiam permanecer. Ou seja, o texto está dizendo aqui que o evangelho significa boas notícias. E se o evangelho que nós estamos pregando é o mesmo evangelho de Cristo, devem acontecer as mesmas coisas boas que aconteciam no ministério de Jesus. E existem cinco entidades que entraram na humanidade após a queda. Que quando Jesus chegava, elas iam embora. Cinco. Amém? Então, quais são essas cinco coisas que quando Jesus entrava, aparecia, elas iam embora? Primeiro, doença. Aonde Jesus chegava pregando o reino, pessoas eram curadas. Segundo, pecado. Aonde Jesus chegava ensinando e pregando, tinham pessoas que se convertiam. Terceiro, demônios. Aonde Jesus ia, demônios iam embora. Quando Jesus chegava, os demônios iam embora. Quarto, pobreza. Jesus, quando ele chegava, ele trazia provisão. Multiplicou pães e peixes. Mandou Pedro pescar um peixe. E dentro do peixe tinha uma moeda, no qual Pedro pagou a dívida, o tributo. Quando Jesus chegava, a morte tinha que ir embora. Cinco coisas que entraram na terra por conta da queda de Adão e Eva. A doença. O pecado. Demônios. Pobreza. E morte. Quando Jesus. Quando Jesus entra em cena. Essas cinco coisas. Tem que bater e retirar. Olha o que o texto continua dizendo. Doença. Pecado. Demônios. Pobreza. E morte. Vem do reino de Satanás. Então, cada vez que Jesus confrontava-os com a superioridade do reino de Deus, eles eram derrotados. Derrotados. Infelizmente, existem muitos teólogos e pregadores que não veem curas. Não expulsam demônios hoje. Porque só tem conhecimento mental do reino. E não o conhecimento prático. Assim, não veem o poder de Deus manifestado de forma visível. Aqui é o pastor que escreveu um livro falando. Em uma cruzada de milagres realizada por nossa igreja, preguei sobre o poder de Deus e ministrei esse poder aos outros de um modo demonstrável. Entre os presentes, havia uma mulher chamada Madeline, que estava grávida e que tinha recebido um diagnóstico ruim a respeito do seu bebê. Quando ela foi fazer o primeiro ultrassom, o médico detectou que a criança não tinha o rim direito. A mãe entristeceu-se. Ela fez outro ultrassom. E os médicos confirmaram que o rim direito da menina não tinha se formado. Contudo, Madeline não se deu por vencida e continuou combatendo o bom combate da fé. Em meio a essa situação angustiante, ela foi uma cruzada de cura, crendo no milagre criativo. Quando chamei ao altar todos os que precisavam de um milagre desse tipo, Madeline foi a primeira a responder. Declarei a palavra e a mulher apropriou-se dela, chorando e acreditando que Deus tinha feito o milagre. Durante o nono mês de gravidez, ela foi fazer o último ultrassom. E o médico disse-lhe que não entendia o que tinha acontecido. O que antes não existia, agora estava ali. O rim direito do bebê tinha aparecido. O que antes não existia, agora estava ali. O rim direito do bebê tinha aparecido. Para a glória de Deus, depois do parto, Madeline, cheia de alegria e gratidão, testificou que a sua filha estava saudável e que tinha todos os seus órgãos. O poder sobrenatural do reino de Deus realizou um milagre criativo que a ciência médica não tinha sido capaz de produzir. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso que eu li, em resumo, está escrito assim. A revelação da mensagem do reino que proclamamos pode ser provada pela manifestação visível do poder, do domínio e da autoridade de Deus. Amém, queridos? Aonde você vai, o reino de Deus? vai contigo. Você é cooperador. Você deve entender que quando você prega sobre o reino, o poder de Deus vai entrar em ação. Guarda essa reflexão no seu coração. Você que está enfermo, assista várias vezes para ir fortalecendo a sua fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Amém.